Você já ouviu a expressão em que você é diferente dos seus concorrentes? É uma expressão muito usada em marketing e o Peter Drucker faz uma colocação muito interessante. O marketing é essencial para que o esforço de venda seja desnecessário. Olha que coisa interessante. Como é que a gente faz exemplificar isso? Através da própria empresa que vocês conhecem. Quer ver? Um questionamento rápido. Quando você pensa em iPhone, qual empresa que vem na sua mente? Apple. Por quê? Qualidade, inovação tecnológica e design que agrada seus consumidores. Olha outro posicionamento interessante. Você já ouviu falar que clientes da Apple passam semanas na porta da loja quando tem um lançamento aguardando debaixo de chuva, dia, noite, neve, calor, para que sejam dos primeiros do mundo a ter o equipamento? Olha só. Isso se transforma em uma manchete mundial. Mas, resultado, quase todas as pessoas do mundo gostariam de ter o Apple. Olha que coisa interessante. O que é que a Apple faz de diferenças concorrentes? Qualidade, inovação, design e serviço. Vamos voltar para o mundo, pessoal. Em que você se diferencia dos demais funcionários da sua empresa? Ah, eu tenho competência. Muito bom. Eu apresento resultados diferenciados. Ótimo. Olha, eu tenho uma liderança que supera todas as dificuldades e apresenta resultados e proposta melhoria de processo. Excelente. Então, olha só. Isso tudo faz com que você seja vitrine, dê visibilidade. Pense nisso. Em que você é diferente dos seus concorrentes. Seja no mundo pessoal ou no mundo organizacional. Se você gostou desse papo, deixa um like aí e questione. Em que eu sou diferente? Escreva que nós iremos manter contato. Um grande abraço. E eu sou o Cirilo.